Tudo começou numa noite despretensiosa em 2014, onde eu não sabia, mas seria a noite que eu encontraria o amor da minha vida. Naquele dia, encontrei uma menina diferente das outras que eu havia conhecido. Uma menina linda, autêntica, feliz, espontânea, decidida, que não desistia dos seus sonhos. Tínhamos muitas coisas em comum e, ao mesmo tempo, éramos tão diferentes. Lembro como se fosse ontem, o tanto que fiquei encantada com esse gato de olhos azuis. Me lembro das conversas longas, os encontros do nada, sem pretensão. O primeiro beijo, o primeiro eu te amo, rimos, choramos, nos amamos e amadurecemos muito. E o que muitas vezes achamos ser passageiro, se mostrou imutável. Você é e sempre foi o amor da minha vida. Nosso filho é resultado e prova desse amor e de como Deus é bom e fiel. Tenho plena certeza que você vai ser uma mãezona, ensinando e passando a ele seus princípios, seus valores, sua honestidade, seu carinho, seu amor, seu cuidado, sendo base pra ele, assim como tem sido pra mim. Você é o melhor marido, filho, irmão e tenho certeza que será o melhor pai pro nosso Bernardo. Te amo infinito e te prometo amor eterno da sua amada e linda esposa, Marcela. Prometo que vou cuidar de vocês da melhor maneira que eu puder. Agradeço a Deus por estar permitindo viver e sonhar tudo isso ao seu lado. Juntos vamos passar por cima de qualquer problema, obstáculo e vamos conquistar muitas coisas juntos, pois tudo ao seu lado fica prazeroso, legal, inesquecível, incrível. Te amo muito. De 2014 até o fim de nossas vidas.